Ô Chico, a arbitragem foi polêmica? O Benítez chegou aqui reclamando, se fosse o árbitro, seria 4x2 pro Grêmio e tal? Não, é que o que a gente tem que botar no contexto... A gente tem que botar no contexto do início do Grêmio no jogo, na partida, no volume que o Grêmio teve, um erro de arbitragem que foi significativo, né? Foi um pênalti não marcado no Zé Roberto. O Zé Roberto, quase dentro da pequena área, quando ele bota a bola na frente, ele é calçado. Visivelmente calçado. Sabe que alguns jornalistas, colegas nossos, disseram em transmissões de TV, também, que não foi pênalti. Argumentando que o cara foi na bola. Bom, foi na bola, mas trancou o pé do Zé Roberto. Não, não, cara, o pênalti não foi. Eu achei pênalti que conclui. Pênalti em extensão ou pênalti amarelo ou pênalti só pênalti? Pênalti amarelo, talvez. Ficaria a critério do Arthur. E ele tá bem posicionado, porque ele tá entrando na área. Ele tá no bico da grande área, ele vê o lance e não... Olha ali, ó, ele chega imediatamente ali no bolo de jogadores. Quando tu diz essa frase, fica aqui, tréio do árbitro, eu fico apavorado. Me arrepia essa frase. Ainda mais quando é um árbitro desse. Infelizmente... Não, nome do... É o Mo Alves, resenha de Cunha de Goiás. Ele foi ruim, assim, pro jogo. Como disse o Bellini, né, que me reclamou aqui antes do jogo começar, né, ele marcava perigo de gol, ele trancava o jogo, ele não tinha muito critério. E ao não marcar esse pênalti, não dá pra dizer que ele não interferiu no jogo, né, interferiu. Quantas regras são... São 17 regras. Ele criou a 18ª. Toda bola alçada na área pro Grêmio era perigo de gol. Ele deu 6 perigos de gol ontem. Tem mais lances, né? É, não, tem umas polêmicas que a gente separou, porque houve uma discussão em torno do fair play no jogo de ontem, porque o Criciúma... Eu acho que o primeiro lance que tá lá no ponto é um possível pênalti, porque o Criciúma é esse, né, Paulo Pê? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Que o Argel reclamou. Eu acho que é aquele lance do agarra-agarra dentro da área, né, vou mostrar aí, Paulinho. Que é o lance que o Argel reclamou na coletiva do Rodolfo, em cima de um jogador do Criciúma. Ele tá segurando a camisa do jogador. Mas é o enrosca, enrosca normal. Ali, ó, a gente vai mostrar com o ângulo mais fechado, aqui embaixo, ó, ele puxa ali, ó. Puxa a camiseta e o cara ainda assim... Gente, lance normal não é. Pode ser enrosca, enrosca. Normal não é. Então vão ter 18 pênaltis pra ele. Bom, tudo bem, então dá 18. Ele é comum, mas não é normal. Mas eu te faço uma pergunta, Belin, se ele tivesse dado o pênalti e a gente mostrasse essa imagem hoje, tu diria que tá certo? Não. O cara segurou a camisa ali. Não, é que são lances. Mas aí tem 18 pênaltis. Ele não impediu o cara de subir, ele não fez nada, o cara fez um lance comum. Foi uma jogada comum. Mas aí o erro é... Eu não posso brigar com a imagem, é pênalti. Mas o erro é claro, tio. O erro daí é tu não dar os 18. Não é tu não dar isso. Mas aí vira basquete. Belin, os dois jogadores tão se empurrando e o futebol permite o contato físico. Daqui a pouco um puxa a camisa do outro, é pênalti, é dentro da área. Se é no meio campo, é falta. E cartão amarelo. O cara é teu argumento, me dá o teu argumento. Que esse é lance de jogo, o futebol é de contato. Ah, deixa puxar a camisa, então. Tá liberado, é outro corte. Mas isso acontece 18 vezes, mas todo gol durante o jogo. Não, eu até concordo com ele. Acontece os atos não marcam. Puxar a camisa tem que ser marcada. Eu acho que, enquanto é o empurro, empurra, até certo nível... Não, mas eu concordo assim, ah, teria que ser... Aí talvez os jogadores mudassem de procedimento. Mas o fato é que não é, e dentro da área é assim. Tem 18 lances assim pro jogo. Isso é um lance comum, mas não faz dele ser um lance normal. Perfeito. Ele é comum porque acontece sempre, mas não é normal. Eu acho que quando ele é muito comum, ele quase se torna normal. Então tá sempre tudo errado. E o fair play? O fair play foi o seguinte. Logo teve um lance de ataque do Grêmio, né? Em que o jogador do Grêmio... De ataque do Criciúma, melhor dizendo. O jogador do Grêmio ficou caído ali, o Erle. Porque foi atingido no rosto. E aí o Dida, veja, a bola tá em jogo. Ele toca pra lateral. Toca pra lateral pro Erle ser atendido. Aí o árbitro paralisa o jogo. Pro atendimento ao jogador do Grêmio. O cara do Criciúma foi tentar dar uma bicicleta ali, atingiu o rosto e tal. E aí o Criciúma o que que faz? Cobre o lateral e devolve pro Dida. Até aí tudo bem. Adotou o fair play. Que não tem que ser adotado pelo árbitro, e sim pelos jogadores em campo. Só que aí na sequência, o jogador do Criciúma fica caído. A gente vai mostrar. Ele tá embaixo no vídeo, ó. Ele vai ficar caído depois de uma disputa dura. E aí os jogadores do Grêmio não fazem o fair play. A gente vai ver na sequência aí que ele fica caído, porque a imagem não pega exatamente ele machucado. Mas ele tá caído ali, ó. E os jogadores do Grêmio... E os jogadores do Criciúma, reparem, ó. Tão pedindo pra que jogue a bola pra fora. O Argel tá enlouquecido. E o Paulinho vai pra frente. O Paulinho sai do banco e vai ali. Isso, e o Paulinho vai pra frente até que toma uma bordoada. Errou o Grêmio, né? Isso não tá na regra, mas errou, né? Só um pouquinho. Primeiro, qual é a disputa dura que fez com que o cara caísse? Eu não vi nada. Não, não, mas ele ficou pedindo atendimento. Não, mas aí eu me atiro no chão e peço atendimento. Ah, mas ô, Bellini... Não, não. Eu, eu... Cara, essa coisa do fair play, a gente tem anos aqui de futebol também. A gente sabe que um monte de vezes os caras se atiram porque querem ganhar tempo. O resultado é importante pra eles. O cara cobrou o lateral e devolveu pro Dida. Que a bola tava com o Grêmio. A bola estava com o Grêmio e o Grêmio jogou a bola pra fora. E aí eles devolveram. Se a bola estivesse com o Criciúma, o Criciúma teria jogado a bola pra fora. O Grêmio tava no campo de defesa e partiu pro ataque. Os caras pedindo atendimento. Mas era visível que o cara não tinha nada. Não sei se é visível, né? Não, cara, não sei se é visível. Não, cara, não sei se é visível. Os tempos que tu inventou a família, vocês morreram no tribunal, te contagiaram. Ah, não, cara, não tem essa. Não dá pra ser muito maisinho. Não, não é isso que eu tô dizendo. Se o cara tivesse tido... Eu fiquei mandando aqui pra ver. Como é que a gente vai saber se é grave ou não? Que grave, ninguém nem tocou no cara, tio. Não, mas é que a imagem não mostrou. Ele não caiu do nada, né? Ele deve ter se chocado. Ele deve ter se chocado. E mesmo se ele torcer o pé, se ele torcer o pé e tá precisando atendimento. O cara tá com a menos. Zelen, eu te conheço há 15 anos, você é um cara bom, cara. Eu sei, eu sei, eu sou, mas eu sou, cara. Mas o caráter não acaba, é uma procura recepção. Eu sou um cara bom, mas eu não sou o cara. Não, eu não sou o cara. Tem horas que não dá, né? Tá vendo? Bola pra frente, cara tá morrendo lá, fica no chão. Não, se ele tivesse morrendo, eu chamava o atendimento pra ele. Mas só que só se ficasse bem caracterizado. Esse bom senso do fair play só existe quando tá ganhando no máximo empatando, né? Porque quando tá perdendo, ninguém quer saber de botar lá pra fora, que foi o caso do Grêmio, né?